Toda empresa precisa de uma voz para anunciar o seu produto ou prestação de serviço. A escolha dessa voz necessita de uma precisão cirúrgica. Luiz Celos, Locução Publicitária. WhatsApp, Rio de Janeiro. Código diária 21 9 8502 1726. Luiz Celos, Locução Publicitária. E você ainda pergunta? E você ainda pergunta?